Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou trazer para vocês uma notícia ruim para quem estava esperando por novas roupinhas no LoLzinho, vai demorar um pouquinho a mais. Basicamente é o seguinte, feliz ano novo, novas skins vão chegar no PBE cerca de um dia mais tarde do que o normal, quarta-feira, 5 de janeiro, pois muitos dos Rioters retornam das férias, informação dada pela Rioter Teenie Bunny no Twitter. Os vídeos de prévia de skins devem ser agendados para sair no mesmo dia em que as novas skins chegarem ao PBE, ou seja, quarta-feira, 5 de janeiro. Então só quarta-feira lá para meio-dia até 2 horas da tarde teremos revelação de novas skins no PBE. Nada impede que ocorram vazamentos ou que a Riot libere o vídeo mostrando as novas skins um dia antes das skins chegarem no PBE. Então fiquem atentos, quem sabe rola algum vazamento ou a Riot libera as novas skins uma pequena prévia para a gente na terça-feira, mas pelo menos de acordo com a Rioter Teenie Bunny, a gente só vai ter revelação de novas skins oficialmente na quarta-feira. Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo se vocês acreditam nisso, de que as novas skins vão ser reveladas apenas lá na quarta-feira para o meio-dia até 2 horas. E se vocês gostaram do vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!